Eu tava querendo retocar E aí hoje eu fui lá pra você só mais um pouquinho Porque eu gosto das coisas bem naturais, sabe? Eu achei que ficou lindo Sete palavras em inglês Pera aí que eu vou... Ah, então tá! Tô me achando por quê? Por quê? Por quê? Amor! Ai, não quer! Pera aí, pera aí, pera aí! Eu vou ser boazinha agora e eu vou dar sete segundos pra você clicar no like Então, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Gente, viemos gravar um vídeo hoje e já tem que dar oi Oi, gente! Não, não, pera aí! Pera aí, de novo, nós três! Oi, gente! Então o vídeo de hoje é o quê? Sete segundos Ó, tem que falar o número de um a... O número de um a dez Eu quero o número cinco Quero o número três Parou, impar Impar, impar Eu ganhei É quem perde que começa Uai, quando é ruim sim Quando é ruim ou não Você vai ter que comer quatro bolachas em sete segundos Não, pera aí, deixa eu pegar a bolacha e comer Eu separo as quatro bolachas pra vocês Você vai pegar as bolachas quebradas e eu vou te dar uma bolacha inteira Eu vou pegar a bolacha inteira, o monguice Pode? Ai, tô com dor de barrigo, pera aí Um, dois, três... Tá machucando Caiu! Não valeu, não valeu Não valeu Gostei do desafio Então eu vou colocar o meu nome Algumas assim na minha mão Pra ser mais rápido Deixa eu falar rapidinho Gente, esperar pra pensar que isso aqui é uva Só que ela é passada E ela é ressecada Tipo, ela é a uva que a gente compra no supermercado Ué, é a fruta Só que ela é tão ruim Ela é desidratada Ela não é ruim Ela é horrível Comer ela assim, ó Uma delícia Não faz bapar ninguém Se você gosta de bapar, você comenta aí sim Se você gosta, não gosta Você comenta não É minha vez de tentar acertar Gente, coloquei um monte de bapar na mão Eu acho que vai ser um pouco difícil Mas vai que eu consigo, né? Um, dois, três E já! Uma coisa! Três, dois Ah, não! Uma zero pro Mariana Gente, isso não é justo Nossa, isso aí é muito fácil, gente Comer quatro bolachas de uma vez Que é difícil Até a gente mastigar, já foi Eu mastigo, assim, pelo menos 15 vezes Cada coisa que eu coloco na boca Vai, Nathani, escolhe um número Quero um Você, Mariana Quero sete Para de comer, não vai comer não Tá, Nathani Você tem sete segundos Para tomar 500ml de água Ai, eu queria essa Sai fora! Eu tô desidratada Não, sai fora Você quer escolher o número um Peraí, você vai me fazer rir Eu vou cuspir na câmera Ele vai estar lagar? Não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é Não é, não é, não é Você encheu a boca de água Tinha que ficar olhando pra cara Quem não ri Não Eu achei que você ia mandar a gente fazer esse Tinha que ficar olhando pra cara da outra Fica até perguntando assim Eles estão perguntando assim Por que que essas doidas tá com água Com copo de água na mão? Eu dei coisa na mão Só que você é o papai Pode dançar Já Nossa, até ela pôr na boca o negócio Já perdi o tadinha Tá hidratada pelo menos Parou, parou Bebeu metade Minha pança aumentou de média Não, de pequena pra média De média pra gigante Vou mostrar De média pra gigante, querida Ah, mais ou menos Essa eu tô estufada, ó Barriga de lombriga Qual mulher? E a Mariana? Sete Sete números de mentiroso Nossa, você tirou isso? Não sei Você tem sete segundos para falar cinco séries Tá Peraí Vamos pôr logo pra não dar a pensar Já põe, põe, põe Já We're not, 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 we're not. Vai! Eu nem lembro, mas não dá a pensar só Peraí, peraí, de novo Não, não dá pra fazer de novo, já perdi A Mariana, gente, ela precisa de fazer Mindfune Na pressão a gente fica nervosa, não consigo falar assim Ah, ela perdeu, gente Que pena, que pena Mas eu na hora não consigo Hum, que pena E as séries que eu assisto são muito grandes Que pena Deixa eu tentar fazer Então vai, só Ele não tá valendo, não Não tá valendo, não Um, dois, já Como eu conheci a sua mãe Friends E... Merrou Como que chama? Nossa, ela quer falar o nome mais difícil Não era mais fácil A coisa mais linda Os nomes assim mais fáceis As séries que eu assisto é que nem ela fala É muito grande Pretty Little Liars How to get away from murder How I met your mother Já deu 7 segundos Mas olha, se eu não tivesse esquecido o nome Eu ia conseguir Mas a Natana Friends E... Merrou Como que você entendeu? Não sei Eu falo que só eu entendo a Natana Quando ela fala rápido ninguém acredita Natana, escolhe um número Quero 10 Você, Mariane Quero 3 3 já foi Já? Já Eu escolhi 4 Natani Lá vem Você tem 7 segundos Eu acho que ela vai conseguir Para... Falar... Sete palavras em inglês Espera ai que a gente... Ah, então tá! Tô passando por mim Amor! Ai, não! Pera ai, pera ai, pera ai Eu falei que sob pressão a gente não consegue Amor! Sete palavras em inglês Sete palavras em inglês Amor! Amor! Sete palavras em inglês Sete palavras em inglês Espera ai que eu não vou... Ah, então tá! Tô passando por mim Amor! Ai, não! Pera ai, pera ai, pera ai Vai, eu vou te dar uma chance Porque eu... Vai! Pera ai! Não, eu não tava preparando Já é a terceira chance Um, dois, três e já Love, Sky, Mail, Hand, House, Ocean, Tree Eu não contei, mas acho que foi sete Mas não valeu, né? Terceira chance Eu nem sei quantas palavras que foram Eu sei que foi engraçado Mariane Você tem sete segundos pra chupar um limão Ela pode cortar ele antes? Não, mas lógico Mas não tem nem como chupar o limão inteiro sem cortar ele Vai, um, dois, três e já Deu! Foi quase inteiro Foi inteiro? Ai! Inteiro, inteiro, nunca vai ser Que se você experimenta tem que sair mais, mas... Foi quase inteiro Mas eu chuperei muito limão A Mariane não chupava limão quando ela era criança Mas não tá ruim, não Não! Não é ruim, não! Não, ele não tá tão... Esse limão é gostoso Ele é mais gostoso Gente, a Mariane não chupava limão quando ela era criança E meu avô falava assim Mariane, para de chupar limão Aí ela, ai, mas eu gasto! Sério? Não é verdade? Vai, Natana, escolhe um O Lerê, quais números que faltam? Dois Então eu quero o número seis Sete segundos para passar esmalte nas duas mãos Nas duas mãos? Mas eu vou filmar aqui e nem vai ficar Tá aparecendo? Tá Um, dois, três e já! Você tem outra mão ainda Deu! Gente, felizmente aconteceu uma tragédia Que o cartão de memória encheu bem na hora que ela tava pintando as unhas Ai eu consegui pintar só essas unhas Ai eu fiz um coraçãozinho nessa aqui agora Antes de começar a gravar Não sabe se pegou ou não, né? Mas olha Faltaram três Faltaram três unhas Perdeu! A Mariane tá odiando Agora só fez né Mariane, de perder Você tem sete segundos para passar batom com os pulsos Como assim? Assim? Antes da Mariane passar o batom dela eu quero assim Eu tô duvidando mesmo que vocês vão dar um like em um segundo Foi? Já deu um like? Me ajuda Me ajuda O pulso, né? No cotovelo Ah, mas é que você fez assim, ó Não, mas deixa eu te explicar É porque você fez assim Aí já fez assim Eu achei que era com o cotovelo Desde quando pulsa no cotovelo Não sei também Olha, esse esmalte é bom, gente? Já secou? Eu tô sem espelho, tá gente? Então Espera aí Deixa eu ver ela assim Vê se tá filmando, confere aí, Natane Tô conferindo Dois, três e já Vai Vai quebrar o batom? Três, dois, um, deu Passou Ela não passou na boca inteira Faltou o meio Uai, até porque não pegou Não, passou assim, Natane? Gente, eu tô sem espelho, eu não consigo ver se realmente pegou Certinho Eu quero fazer também Vamos ver a da Natane Pegou sim, gente, olha aqui O da Natane não tá valendo, mas vamos colocar a Natane pra fazer O... já Me fala de mim Olha o meu contorno Olha o meu contorno, que perfeito Mas eu fiz mais rápido Eu tô um pouco nesse Brasil hoje Meu preenchimento ficou natural, gostaram? Porque assim, eu tento maneirar nos procedimentos Porque eu não gosto de nada que não fique natural, sabe? Eu tava querendo retocar E aí hoje eu fui lá fazer só mais um pouquinho Porque eu gosto das coisas bem naturais, sabe? Eu achei que ficou lindo Eu vi uma blogueira falando isso, meu Deus Sério? Ela tá com a cara parecendo um fofão já Gente, não é errado fazer O problema é você falar que você nasceu assim, entendeu? Sendo que você não nasceu assim Se pegar os seus genes e procriar uma pessoa É deu Não, vocês não Não, é meu não, é nosso É meu! É seu! Hoje é tudo nosso Vou deixar um monteiro pra jogar e pra mostrar que eu posso Bom, gente Comenta aqui embaixo pra quem vocês estavam torcendo Eu não sei quem ganhou, mas eu acho que foi eu E é isso, né meninas? Deixem sugestões O que a gente pode fazer em 7 segundos pros próximos vídeos Um beijo Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo Eu ganhei Estranha